Tudo que acontece no Médio Vale, o que você lê, agora além de ler, você vai ver. Jornal do Médio Vale TV. Notícias, entretenimento, esportes. Bom dia Médio Vale. Documentário, economia, gastronomia, música e muita informação. Jornal do Médio Vale TV. Venho pra ficar e mostrar o que acontece no Médio Vale. Acompanhando o crescimento e o desenvolvimento da cidade, a Vila Germânia Alimentos está ampliando as suas instalações para atender a crescente demanda pelos seus produtos. Venha fazer parte desse time e orgulhar-se em levar para todo o Brasil e o mundo o nome e a qualidade dos produtos Indaial. Vila Germânia, o sabor do bom gosto. A administração municipal de Indaial está trabalhando em diversas frentes de trabalho. Entre as ações que são de fundamental importância para a comunidade indaialense, destaca-se na área da educação, reforma da escola Úrsula Krieger e da unidade educacional infantil Arapongas e a ampliação da escola básica Maria da Graça do Santo Salai. No setor de infraestrutura, destaca para a reforma da ponte Pênsil do Varnov, a reurbanização da Beira Rio, a pavimentação das ruas Marechal Floriano Peixoto, Carlos Schroeder e da Doutor Blumenau. Na saúde, uma das principais ações é a construção da unidade de saúde do bairro Tapajós, que irá qualificar o atendimento dos usuários. No setor de trânsito, foram realizadas alterações na área central e muitas outras ações estão sendo planejadas para melhor atender o pedestre, ciclista e motorista. Fique informado das ações da Prefeitura de Indaial. Acesse www.indayal.sc.gov.br Alô, moçada da JMV TV, quem fala com vocês é Guilherme. Tudo bem, é o Santiago também? Prazer, está com vocês e com certeza continue sempre, vocês estão em ótima companhia. Um abraço, moçada, até mais. Tchau. A região do Médio Vale conta com um bom jornal. Jornal do Médio Vale. Há 22 anos informando bem Minha Comunidade. Um jornal com uma estrutura só obtida por grandes veículos de Santa Catarina e do Brasil. Redação profissional. Gráfica e sede própria. Faça você também parte dessa história. Assine o Jornal do Médio Vale. Apenas 15 reais mensais. Para assinar, ligue. 3382-1855. Jornal do Médio Vale. O bissemanal mais completo da região. Jornal do Médio Vale. JMV TV. Aqui é Filk, Banda Roy. Tamo junto, valeu. Muito boa noite, amigo internauta. Já estamos de volta aqui no ginásio Sérgio Luiz Peters. Vivenciando os momentos que antecedem a grande decisão do torneio de verão na sua 26ª edição. Até aqui tivemos um jogo festivo, agradável, o Valdemiro levou com as imagens da JMV TV todos os momentos importantes do jogo festivo envolvendo os amigos do prefeito e a imprensa. Mas agora vamos para a coisa séria. Agora, seguramente, vamos ter o momento maior do campeonato, o momento maior do torneio de verão na sua edição 2011. Já, já pelo piso de jogo, as equipes da APF Pomerode Guedi e a equipe da Forte Farma Rancho Páquer FPL Importação e Exportação. Nós estamos ao lado de Vidal da Luz, o comentarista desta grande final do torneio de verão. Estamos ao lado do repórter André Chirê Terupino, trabalhando com toda a grande equipe da JMV TV. O comando do Evandro Lois, o Oda, o André, o Ville. Ville que, aliás, foi o artilheiro da imprensa no jogo festivo de há poucos instantes atrás. Mas daqui a pouco assume aqui. E a gente vai começar a desenvolver, então, todas aquelas situações que vão desembocar na grande realização desta noite, que é a final do campeonato. Vamos às definições das equipes, vamos àqueles momentos importantes que, afinal, sempre antecedem uma partida do significado desta que nós teremos daqui a pouco. Já tivemos o Infanto concluído, o Sênior também concluído, a FUB, Futsalos e Vale foi a primeira colocada grande campeã do Infanto. A equipe da Associação Atlético Unido, segundo lugar, terceiro lugar, CMS de Ibirama e Lontras. E no quarto lugar, a Collection Son, Contabilidade Baseiro, Futsal de Rodeio. Tivemos como artilheiro da categoria Infanto, Jefferson Modolon, da FUB, e também o Charles da Silva, perdão. O Jefferson foi o goleiro menos vazado e o artilheiro foi o Charles da Silva, ambos da FUB. O Jefferson sofreu 12 gols e o artilheiro Charles fez 21 gols. Classificação do Sênior, primeiro lugar, Lois, HLS Ferragens, segundo lugar, Avante Manos Veículos, terceiro lugar, Supermercado Sheets, e na quarta posição, Indaial Futsal, GN Carretas Plasnox. O goleiro menos vazado da categoria Sênior foi o Marcos, da equipe da Lois, levou 15 gols. E o artilheiro foi o Marco Aurélio, também da equipe da Lois, com 14 gols. Agora, toda a definição dos números do momento maior da categoria Adulto Federado, o repórter André Xerenda do Pilo, que já chega, com os primeiros detalhes, as primeiras informações. Alô, Pilo, fala, boa noite. Forte abraço a você, Roberto Azevedo, forte abraço ao Vidal, e a toda a equipe esportiva da JMV TV, a você, internauta, que vai acompanhar a grande decisão da 26ª edição do torneio de verão. A decisão do Taça Nelson Souza e Silva, o nosso carinhoso xerife. Nós já marcamos presença desde o piso de jogo aqui do ginásio Sérgio Luiz Peters, onde, daqui a pouquinho, então, a bola vai rolar para Pomerode. APF contra FPL, o clássico das letrinhas, o clássico das siglas, como queiram, vai definir, então, o campeão da edição de número 26 desta tradicional competição indaialense. Roberto, a equipe do técnico Alex, vai à quadra com Kleber 1, Graxa 4, Paraíba 11. Pilo, me estandei só, por favor, repetindo, o goleiro é Kleber com a número 1. Kleber com a de número 1. Ok. Graxa 4, Graxa, vem com a de número 4. Paraíba 11. Paraíba com a número 11. Padilha 10. Padilha 10. E Brito 9. Brito com a número 9. Já a equipe do técnico Otto Schuber, da FPL, vai de Serginho 1. Serginho, o goleiro, com a número 1. Otto 9. Otto 9. Pereira 14. 14 para Pereira. Nado 3. Com a número 3, o Nado. E Vitor, com a de número 7. Vitor, tem a camisa de número 7. Lembrando que pelo lado de Pomerode, o Gerson está fora cumprindo suspensão por cartão vermelho. O mesmo acontecendo com o Denis, lado da FPL, ele que levou o vermelho na semifinal esta semana contra a equipe do Cachorrões. Muito bom. então temos duas ausências na equipe de Pomerode. A equipe da FPL vem inteira para o jogo final, não, Pino? É, com ausência apenas do Denis, né? Apenas o Denis da FPL está fora, cartão vermelho. No demais, tudo certo. Ok. Portanto, já temos as equipes definidas, já já. Vamos para uma solenidade, ainda que vai acontecer, ali pelo setor central de quadra, exatamente, o que vai acontecer por aí, Pelo? Você já detectou, temos os troféus ali, tem a impressão que são os troféus já da categoria adulto que são exibidos ali no meio de quadra. Mas de qualquer sorte, daqui a pouquinho teremos a definição. Com certeza nós teremos aqui aquele protocolo, né? A entrada das equipes, o hino nacional, coisa e tal. Deve ser um negócio bastante bem armado aí pela Fundação Municipal de Esportes, de Indaial. Vamos até saber, né? Saber do Gil. Nós teremos um protocolo, Gil, nós teremos um protocolo de abertura dessa decisão? Não, teremos um protocolo de abertura rapidamente, coisa de cinco minutos, hino nacional, cantado ao vivo por uma artista da nossa cidade. Máximo dez, máximo, máximo, máximo dez minutos. Chamamos atletas, nomeamos atletas, fazer dar uma moral para eles, estão na final e tal. Então chamamos um por um, parte para o aquecimento, depois posteriormente para o jogo. Chamamos a bola de ouro, conseguimos a bola, novo lançamento da pênalti, que é a bola oficial, Max Mil, que a gente vai jogar para a partida final. Beleza, valorizar de certa maneira a final. na verdade era para ser só a bola de ouro, mas o Naga, como são dois árbitros, a ideia principal era só a bola de ouro. Como são dois árbitros, o coordenador arbitragem pediu para a gente colocar as duas bolas, cada um pega a sua, pega uma, fica mais bonito, fica mais social. Show de bola. Vamos aguardar então? Está aí o Gil. É isso daí, nós teremos então um protocolo, viu Roberto? Protocolo de abertura dessa decisão com o hino nacional, com a apresentação dos atletas, coisas mais. Muito bom. A cobertura da JMV TV tem um oferecimento da Prefeitura Municipal de Indaial, Fundação Municipal de Esportes, VANC, Eletrodomésticos, Vila Germânia, O Sabor do Bom Gosto e Grupo Unia Selvi, o maior grupo de ensino superior de Santa Catarina. Comentarista do jogo está aqui do meu lado, Vidal da Luz e ele vai nos dizer qual a sua expectativa, o que que na verdade ele está nutrindo em termos de expectativa, exatamente, para este jogo decisivo do torneio de verão na sua 26ª edição. Boa noite, Vidal da Luz. Boa noite, Roberto Azevedo, boa noite, Pilo, boa noite a todos da JMV TV. Eu estou sem retorno ainda, eles estão aí ajeitando o meu retorno, Pilo, só tem um detalhe aqui, eu recebi aqui uma mensagem de e-mail dizendo que o jogador número 5 de Pomerode, o nome dele é Gabriel e não Gilson. E não sei porque passaram aí o Gilson para nós e nós recebemos essa mensagem e estamos trocando aqui. O rapaz diz que, inclusive, é irmão dele e que o nome do irmão nunca foi Gilson. E estamos usando aí o número 5. É, e desde que começou a competição, ele veio com a número 5 e o nome na relação é Gilson. É, inclusive diz aqui, o nome do, ele fala aqui, o Quinho, o nome do número 5 de Pomerode é Gabriel e não o Gilson, como estão falando o campeonato inteiro. Sou irmão dele e gostaria que, pelo menos na final, acertassem isso. Essa informação a gente recebeu de alguém aí, ou da equipe dele ou da fundação, né, de esportes, mas está consertado e pedimos desculpas. recebemos assim e estamos usando assim. Vamos lá então. Roberto, é o seguinte, o ginásio agora quase lotado, né, ainda não totalmente. É explicável pelo fato de nós não temos equipes aí tradicionais que tem as grandes torcidas participando da decisão. Se fosse cachovões, com certeza, luz, colisão, o ginásio já estaria lotado. Mas também, pelo movimento agora do público, a gente acredita que logo logo a gente estará totalmente lotado. A expectativa das melhores, penso de que por tudo que aconteceu durante a competição, eu penso de que está terminando bem esse campeonato e esse torneio de verão. As duas equipes que, na nossa opinião, produziram mais, jogaram mais, estão aí. Então tem que entender isso também, o público ouvinte que nos assiste, quem nos acompanha, quem acompanha aqui no ginásio, deve entender que isso aqui é uma competição que você vai somando pontos, vai se ajeitando, vai se adaptando durante o campeonato, durante o torneio, e quem tem mais esperteza, quem está mais focado no tipo de competição, acaba chegando à final. e como a gente já colocou várias vezes durante esse torneio, é uma competição diferente, é uma quadra 30 por 18, vê que ela tem 10 metros a menos do que uma quadra hoje de 20 por 40 que a gente está acostumado a ver os jogos, que hoje, a quadra oficial hoje no futsal é 40 por 20. Essa aqui tem 30 por 18, quer dizer, ela tem 10 metros a menos no comprimento, é uma diferença muito grande, e 2 metros a menos na largura. Então, o futebol apresentado também é diferente, o posicionamento dos jogadores, a movimentação, o tipo de marcação, muda nesse torneio. Muda por quê? Porque o jogo fica mais rápido, mais veloz, mais próximo do gol sempre, e a equipe que não se adaptar especialmente na marcação, de ter um retorno rápido de marcação, ela vai ter sempre muita complicação. Tem equipe acostumada a atacar e voltar lentamente, até porque na quadra de 40 se joga um pouquinho diferente da marcação. Aqui não, aqui você tem que voltar com os quatro rapidamente, é questão de segundos, ou você se adapta a esse tipo de competição e faz a sua equipe jogar nessa sanfona de ir e de volta muito rápido, mas rápido mesmo, como eu coloquei em questão de segundos, você não consegue entrar no reto ideal dessa competição e acaba tendo dificuldade. Eu penso de que aqui se adaptou bem as duas equipes que estão aqui. Uma já acostumada do ano passado, a equipe de Pomerode, eles fizeram a final ano passado contra a equipe do Lois, que era o colegial de Florianópolis, que representava o Lois, então estava bem adaptado. É uma equipe que vários jogadores jogam ou no oeste de Santa Catarina ou jogam em Itupuranga. e aí são jogadores acostumados também a esse tipo de quadra. Itupuranga também joga numa quadra desse tamanho. E a equipe da FPL trouxe aí três jogadores de Blumenau, aí trouxe mais o Otto, que esse ano jogou, se não me engano, em Siderópolis, e aí juntou alguns jogadores daqui. Na verdade, a FPL é uma equipe que as duas equipes que chegaram ao final, não só a FPL, são duas equipes que jogam com uma quantidade menor de jogador durante a competição. E eu percebi isso durante o transcorrer dos jogos, que também não deu certo aquelas equipes que vieram com um plantel grande e mexiam demais no time. Não encaixou o jogo, a coisa não funcionou, não deu certo. Equipes que tinham um plantel até maior, de boa qualidade, tentaram jogar com dez jogadores, doze jogadores, tentando montar um conjunto e não deu certo. Elas não chegaram, na verdade. Então são tudo detalhes importantes que devem ser colocados. Agora, com certeza, chegou ao final duas equipes muito equilibradas, a FPL e a equipe de Pomerode, duas equipes que fizeram durante toda a competição justa a essa final. A equipe de Pomerode começou mal a competição, cresceu durante a competição. Para nós, não é só a minha opinião, é a equipe que melhor marca aqui. É uma equipe que marca bem e isso faz a diferença. E a FPL veio bem durante toda a competição. Teve aí uma derrota, mas ela veio o tempo todo fazendo um futebol bastante interessante, bastante vistoso. Então, vejam, chegou ao final as duas equipes que melhor se adaptaram a esse tipo de torneio, as duas equipes que buscaram por si só essa classificação e por isso a gente acredita. E tradicionalmente, já é assim, final é jogo equilibrado, final é jogo nervoso, final é jogo de detalhes, final é jogo onde o técnico tem que estar muito atento, fazer uma leitura exata do que está acontecendo no jogo, cerrar a substituição, cerrar a movimentação, corre muitos riscos. A tendência, justamente disso, de um jogo bastante equilibrado, mas muito motivado, agora a gente já percebe a torcida ainda maior, em grande número, e por isso a expectativa nossa de uma grande partida. Muito bom, primeiras observações do Vidal da Luz. Nós vamos rapidamente para o intervalo comercial e quando voltarmos, estaremos de maneira definitiva já abordando todos os detalhes, todas as circunstâncias, tudo aquilo que a partida final desta competição irá nos mostrar na fase pré, durante e posterior à realização, quando aí já conhecermos, já conheceremos o campeão. Vamos ao intervalo comercial. Tudo o que acontece no Médio Vale, o que você lê, agora além de ler, você vai ver. Jornal do Médio Vale TV. Notícias, entretenimento, esportes, Bom Dia Médio Vale, documentário, economia, gastronomia, música, e muita informação. Jornal do Médio Vale TV. Veio pra ficar e mostrar o que acontece no Médio Vale. Acompanhando o crescimento e o desenvolvimento da cidade, a Vila Germânia Alimentos está ampliando as suas instalações para atender a crescente demanda pelos seus produtos. Venha fazer parte desse time e orgulhar-se em levar para todo o Brasil e o mundo o nome e a qualidade dos produtos Indaial. Vila Germânia, o sabor do bom gosto. A Administração Municipal de Indaial está trabalhando em diversas frentes de trabalho. Entre as ações que são de fundamental importância para a comunidade indaialense, destaca-se na área da educação, reforma da escola Úrsula Krieger, e da unidade educacional infantil Arapongas, e a ampliação da escola básica Maria da Graça do Santo Salai. No setor de infraestrutura, destaca para a reforma da Ponte Pênsil do Varnov, a reurbanização da Beira Rio, a pavimentação das ruas Marechal Floriano Peixoto, Carlos Schroeder e da Doutor Blumenau. Na saúde, uma das principais ações é a construção da unidade de saúde do bairro Tapajós, que irá qualificar o atendimento dos usuários. No setor de trânsito foram realizadas alterações na área central e muitas outras ações estão sendo planejadas para melhor atender o pedestre, ciclista e motorista. Fique informado das ações da Prefeitura de Indaial. Acesse www.indayal.sc.gov.br Alô, moçada da JMV TV, quem fala com vocês é Guilherme. Tudo bem, é o Santiago também? Prazer, estar com vocês e com certeza continue sempre, vocês estão em ótima companhia. Abraço, moçada, até mais. Tchau. A região do Médio Vale conta com um bom jornal. Jornal do Médio Vale. Há 22 anos informando bem a comunidade. Um jornal com uma estrutura só obtida por grandes veículos de Santa Catarina e do Brasil. Redação profissional. Gráfica e sede própria. Faça você também parte dessa história. Assine o Jornal do Médio Vale. Apenas 15 reais mensais. Para assinar, ligue. 3382-1855. Jornal do Médio Vale. O bissemanal mais completo da região. JMV TV. Aqui é Filk Banda Rory. Tamo junto, valeu. Muito bem. Já estamos retornando aqui do ginásio Sérgio Luiz Peters. Daqui a pouquinho a grande final do torneio de verão na sua edição 2011. A vigésima sessão do torneio de verão aqui da cidade de Indaial. Vão jogar daqui a pouco APF Pomerode Guedi contra a Forte Farma Rancho Páquer FPL Importação e Exportação. Vamos ter o jogo envolvendo os municípios de Rodeire e Pomerode. É o clássico das siglas que daqui a pouco acontece aqui no ginásio. Vamos ter o início da solenidade, meu caro André Schroeder. O Gil já está comandando o protocolo, a apresentação desse garotinho da bicicleta. Vamos acompanhar. Três modalidades juntas. É o triatlon. Triatlon em Fortaleza, no Ceará, na Praia do Futuro, no dia 13 de novembro, foi realizado o Campeonato Brasileiro de Triatlon, onde participaram atletas do Ceará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Alemão, com um percurso de 400 metros de natação, 5 mil metros de ciclismo, 2 mil metros de corrida, numa temperatura de 34 graus e com pouca experiência, mas com a determinação de um atleta indaelense, com a determinação de um atleta brasileiro, teve o tempo de 28 minutos, 46 segundos, e conquistou o vice-campeonato na categoria 11 anos, tornando-se vice-campeão brasileiro. Alemão é atleta da APAM de Indaial, FME de Indaial. Atleta brasileiro, atleta catarinense, atleta indaialense, e eu peço uma salva de palmas para o futuro do esporte da nossa cidade. Aí o garotinho, foi apresentado. Fique à vontade aí, quando você precisar, chama. Vou ler umas mensagens aqui interessantes aqui. Oliveira de Brito, sou avô do Brito e estou torcendo por ele. Um abraço. Seu Oliveira mandando uma mensagem. Irene de Brito, essa é a avó do Brito, também está muito orgulhosa por ele ser um grande jogador. Torcida do Brito em peso aí, mandando mensagens. O Mimoso, estou a fim de ir à final, mas não sei se tem ingresso hoje. Acredito que sim, ainda deve ter, embora que já está bem lotado o ginásio. Então, não tem mais ingresso. Não tem mais ingresso. Mil ingressos vendidos a 10 reais, 10 mil reais, mais dois ingressos de estudante, 10 mil e 10 reais a arrecadação da noite da decisão. Que bom, que bom. Melhor assim, né, Pilo? Melhor assim, fecha com chave de ouro. Mimoso. Esses caras jogaram mais. Manda um beijo para a minha galera que está ouvindo a TV. Mimoso. Não entendi bem, mas está mandada a mensagem. Tati de Blumenau. Pilo, manda um beijo para o Cris da FPL. Não dê, só mande, tá, Pilo? Vamos lá. De novo, a Tati de Blumenau, chamando ele de Pirlo. É Pilo. Sandro Becker. Foi sem eu terminar. Sandro Becker, MxFM. Abraço e bom jogo. Beleza. Vamos lá, mais uma mensagem. A Tamara, nossa sempre rainha aqui nos acompanhando. Sandro Becker. Nem convite para eu, Sandro Becker. Acompanhei todas as noites do torneio. Eu sou da imprensa local. Será que ficaram com medo? Não entendi, Sandro. Não deve ser conosco o problema, já que nós também somos da imprensa. Edivaldo de Campina Grande, na Paraíba. Um abraço para todos vocês. Que façam uma belíssima transmissão. Obrigado, Edivaldo de Campina Grande, na Paraíba, nos acompanhando. Fique à vontade quando precisar. Babalu de Portugal. Mas não tem a mensagem. Vamos lá. Caco Krambeck. Essa é uma final inesperada. Mas esperamos que esteja de alto nível. Com certeza. Por isso que eles chegaram. São grandes equipes. Ah, o Becker. Nosso amigo de Portugal. Mandando aí. Manda um abraço para o Bibi do bar. Não sei se é ele que está administrando o bar ainda. Valeu. Um abraço, Becker. Mandar um abraço para o Bibi. Ah, o Babalu. Goleiro de Portugal. Gostaria que mandasse um abração ao Otto e ao Graça. Que já jogamos juntos. Parabéns pelas transmissões. Pelo se encarrega depois de mandar um abraço para o Otto e para o Graça. Do Babalu. Calde Indaial. O FPL já é campeão. Vamos lá. Everson Padilha. Sou irmão do Padilha e estou torcendo muito por ele. Mais uma mensagem. Júlio César da Veiga. Rua 24 de Janeiro. Barca Jó. Se é para concorrer, Júlio César, você tem que colocar o seu CPF. E CPF, né? Endereço. Endereço. Nome completo. Telefone. Endereço ele colocou. Nome também. Falta o telefone e o CPF. Então, complete, por favor, Júlio César. Caco Krambeck, de novo. Essa é a mensagem que nós já lemos. Júlio César da Veiga. Esse Júlio César da Veiga agora mandou completo. Aí o CPF, está tudo direitinho. A Tamara puxando aí novos e-mails. Mário Zibetti. Quem foi o campeão no Infanto? Sabe, Roberto? Já acabei de passar a categoria. O campeão da Infanto foi a equipe da FUB, Futsalos e Vale. Primeiro lugar, segundo lugar, Unidos. Terceiro lugar, Cémias de Ibirama e Lontras, que jogaram unidas. E em quarto lugar, a Conexon. Esta foi a classificação da categoria Infanto. É isso aí, Tamara. Vamos adiante. José Luiz, da colisão. A colisão tinha ótimos jogadores. O que faltou foi um técnico que saiba aproveitar todo esse potencial. Grande abraço. Não sei se foi isso, José Luiz. O técnico da colisão era bom. Agora que é um técnico chamado Campeonato Estadual. Eu acho que a equipe da colisão errou na montagem do grupo já, na minha opinião. Tamara também pensa assim, né? Grande torcedora. Eu acho que tem que ser revista a composição do grupo. Está um pouquinho viciado demais. Charles Blumenau. Ontem foi feita uma pergunta à mesa. Quem vocês consideram melhor treinador do torneio? Acho que a melhor resposta teria que ter sido o professor Egídio, da Rosa Bilcalo. Tudo bem que tivemos outros bons treinadores, sim. Mas o Egídio é um técnico sucioso, frequenta vários cursos e estágio com grandes treinadores. Tem muita qualidade em seus treinos. Obrigado pelo espaço. Concordo com o Charles. Sou suspeito, o Egídio é meu amigo, mas ele é um grande treinador com certeza. Aqui é gozação porque o Edson Aranjo Nascimento é o Pelé. Não deve ter mandado um e-mail. Não é, Tamara? Tamara fica ligada. Menininha, mostra o cunhado do Pilo. Não sei quem é o cunhado do Pilo. Juca da colisão. O Pilo me contou que depois do jogo ele vai para a balada ainda. Não posso atrasar o jogo. Um beijo para a minha amiga Tamara. Conhece o Juca da colisão? Tamara, conhece? O Pilo não pode ir. Tem que ir para casa depois. A Denise está de olho nele. Vamos adiante. Vamos a mais uma mensagem e depois vamos encaminhar aqui as situações todas que estão ocorrendo ali pela quadra. O Pilo está ali fotografando e ao mesmo tempo com o microfone. Nós temos aí a apresentação da arbitragem dos mesários cronometristas, da mesária, da cronometrista e aqueles que estarão arbitrando o jogo nesta partida final que são o João Antônio e o Jean Telles. As equipes agora preparam-se para entrar pelo piso de jogo. Está entrando neste momento a equipe de Pomerode. À frente com a camisa número 8, o capitão que é o Neném. E depois vem todos os demais integrantes da equipe pomerodense. Uma das finalistas desta competição, treinada pelo Alex. Daqui também, daqui a pouquinho pelo piso de jogo, a equipe da FPL de Rodeio, que é treinada pelo Otto Schubert. Olha aí, neste momento entrando a equipe da FPL. Uma vibração muito grande. A torcida da FPL veio em grande número, não é, Pilo? Daqui a pouco o Pilo, que tem um visual melhor, porque ele está lá pela quadra, ele nos traz exatamente seu depoimento com relação à presença das torcidas aqui no ginásio. Mas me pareceu mais vibrante quanto da entrada das equipes em quadra, a torcida da FPL, Pilo. É verdade. Parece mais numerosa, ou pelo menos mais barulhenta, né? Se é mais numerosa, nós vamos visualmente até detectamos isso. Mas mais barulhenta, com certeza. Então, uma apresentação agora dos atletas que vão compor aí os elencos que vão disputar grande decisão. A vocês todos que nos mandaram pra cá, nome, endereço, CPF, telefone, a gente está fazendo um comunicado. Eu não sei se ainda estamos aceitando participação para o sorteio. Agora não mais, né? Agora não mais, até porque no intervalo deste jogo, nós vamos ter o sorteio da lavadora LIS da VANC. Uma parceria da VANC Eletrodomésticos com a JMV TV. E estaremos fazendo o sorteio da linda lavadora no intervalo deste jogo decisivo do torneio de verão. Lemos e-mail enquanto toca o hino. Eu acho que vamos acompanhar o hino, né? Vamos colocar o microfone. Vamos acompanhar o hino. Lemos e-mail enquanto toca o hino. Lemos e-mail enquanto toca o hino. Desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria amada, indolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, visonho e lípido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És bela, és forte, impávido, colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada, entre outras mil És tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe gentil Pátria amada, Brasil Aí, portanto, o hino nacional brasileiro Hino nacional brasileiro O Pilo, você tem a intérprete, o nome da intérprete do hino nacional Há pouco o Gil acabou anunciando, mas eu não consegui captar aqui Foi uma bela interpretação Claro que o nervosismo, a emoção tomou conta da intérprete Mas isso é perfeitamente compreensível Mas ela fez uma bela interpretação Do hino nacional brasileiro Professora Joana Professora Joana, então, parabéns A gente entende a emoção Entende o nervosismo Num ginásio lotado Mas foi muito boa a interpretação do hino nacional brasileiro Apenas como canto a interpretação da professora Joana Agora estão sendo apresentados os atletas Daqui a pouquinho vamos ter o começo do jogo Aliás, já não será sem tempo, né? Porque o jogo está marcado pela programação oficial para 20 horas Já faltam 15 para as 9 E ainda estamos naquele cerimonial Que o Gil falou que seria no máximo 5 minutos Ou talvez um pouquinho mais 10 Nós já estamos com mais de 20 minutos Mas tudo faz parte, né? O importante é daqui a pouco o jogo A grande movimentação Uma grande decisão Que teremos aqui no ginásio Sérgio Luiz Peters Com certeza Eu vou aqui as mensagens Mas o Pilo sempre que necessário O Roberto nos interpele Rodrigo, manda um abração para o Pilo Diz que é o árbitro Rodrigo da Silva Vamos adiante Caco Kramberg Parabéns pela transmissão desse campeonato E que chegue logo na TV Parabéns, abraços Vamos adiante Mensagens aqui dos nossos internautas Que está sendo sorteado o que? Estava sendo sorteado Uma máquina de lavar roupa LIS Da Vank Mas não tem mais o sorteio Agora já encerrou É, já encerrou porque no intervalo do jogo Nós estaremos fazendo sorteio Vidal Apenas uma orientação de ordem técnica Oda É uma olhada na conexão Muito bem, siga Pois não Raquel Sou esposa do Brito Estou em Concórdia Vendo o jogo ao vivo Parabéns pela transmissão E obrigada Raquel E obrigada Raquel pela audiência Vamos a mais uma mensagem O Calde O Calde Indaial FPL3 A PF2 É o palpite do Calde Vamos adiante João Vitor Simas de Blumenau Tem aí o telefone dele Falta CPF se fosse para o sorteio Vamos lá É, e-mail do Marcos Goleiro Um abraço para a rapaziada de Pomerode Que joga aqui em Itupuranga Um abraço para o Marcos também É, Ivonete Aparecido da Silva Está aí o telefone dela Tá, tá, tá Vamos lá Vamos adiante Vamos Edivaldo de Campina Grande na Paraíba Sou irmão do Paraíba E quero que você faça uma entrevista com o Paraíba E fale para ele que sua família está torcendo por ele Ele merece por ser uma pessoa muito batalhadora Pilo, ouvi-se Pilo Pilo A família do O seu Edivaldo De Campina Grande da Paraíba Dizendo que é irmão do Paraíba Mandando um abraço a ele Pilo deve estar acompanhando ali Vamos adiante Ademir Proust Mandando parabéns pela transmissão Fica à vontade Repita aí O irmão do Paraíba Bora em Campina Grande Mandou um abraço para ele Dizendo que toda a torcida Para ele Para que ele faça um grande jogo Então tá bom Ele que Discutivelmente é um dos destaques Dessa equipe Paraíba Recebemos uma mensagem Teu irmão Toda a família torcendo É claro Para que a equipe de Pomerode hoje Conquiste o seu objetivo maior Que é o título Boa noite a você E a toda a minha família Que tá lá em Campina Grande Nos vendo nesse momento Dizer que Eu tô com bastante saudade E que Vou tentar conquistar esse título Para eles Que beleza Nosso amigo Paraíba Tá até emocionado Que afinal de contas A distância é grande É verdade É A gente que Que vem do Nordeste A gente vem pra cá Em busca de um lugar só Em busca de vencer na vida profissional E graças a Deus Comigo não foi diferente Eu graças a Deus Sou um vencedor E Espero sair Mais uma vez vencedor Hoje à noite Como é que Pomerode vai jogar Para ganhar esse campeonato Olha Se trata de uma final As duas equipes tem Tem todo o mérito De estarem Fazendo essa final Fizeram por merecer Mas a equipe tá focada Tá Tá consciente do que tem que fazer em quadra E Esperamos impor o nosso ritmo Colocar o nosso Futebol Para Para que a gente possa Conquistar o título Que vai ser inédito Para a cidade de Pomerode Tá certo Bom jogo e boa sorte Obrigado velho Valeu Extremamente Extremamente emocionado É Inclusive eu fiquei também Com lágrimas aos olhos É É pena que Nós tenhamos só Dado o close Né Tenhamos feito A imagem Aí na entrevista Que você fez Muito boa com o Paraíba No finalzinho da entrevista Mas de qualquer sorte Valeu O Paraíba Esteve falando Aqui pela JMV TV E Retribuindo Os abraços E toda a expectativa Da sua família Lá em Campina Grande Graxa Está por aqui E aí Graxa Parte do objetivo Foi alcançado Ou seja Chegar a final Agora buscar o resto Dos 50% Para levar o título Cara Para falar a verdade Nosso objetivo Era como ano passado Passar da primeira fase Passar da segunda Chegar na semifinal Acho que Deus escreveu Certo por linhas tortas De repente Se a gente tivesse ganho Ano passado Nós não estaríamos aqui Novamente Numa final Isso deu força Para a nossa equipe Vim esse ano E buscar o título Estamos aí Chegamos Agora vamos ver Se hoje a gente está Numa noite inspirada Que deu tudo certo Que a gente consiga vencer Uma ótima equipe Que tem do outro lado O que fazer Para ganhar da FPL? Cara Na primeira fase Nós contra eles Deu nós O tempo todo O jogo O time deles fechadinho Um errada Nossa Faltando 3 minutos Eles fizeram o gol É a gente ter a paciência Como foi na primeira fase E agora Nossa equipe está mais com ritmo Está atacando bem Vamos ver se hoje Entra o nosso jogo Se Deus quiser Buscar a vitória É isso aí contido Tá certo Boa sorte Bom jogo Obrigado Aí o Graxa Discutivelmente Outro destaque Da equipe Da APF Pomerode Quem que foi Que falou com o Cris Que era para mandar Um abraço para o Cris Guidal Eu não tenho mais o nome Mas é de Blumenau Pessoal de Blumenau Está mandando um abraço Para o Cris Está coringando Pela JMV TV A decisão E desejando sucesso Na final Um abraço a todos também Mais do que nunca Mais uma final O senhor de tudo Tem cabeça No lugar Sabemos que o jogo Vai ser decidindo os detalhes Então mais do que nunca Atento Os 40 minutos Vocês já tem uma noção Do que poderá acontecer Na decisão Porque já se enfrentaram Na primeira fase Exatamente Se enfrentaram na primeira fase Passou Aqui é uma outra realidade Hoje é uma final de campeonato Então a vontade Tem que ser dobrada Em todos os sentidos E ter cabeça no lugar Que os detalhezinhos Vão surgir o resultado O que dizer Cris O que a maioria Dizia no começo Que os finalistas Pintariam da chave A Do campeonato E curiosamente São duas equipes Da chave B Que estão decidindo Acho que a gente Acho que a gente nunca Pode falar antes do tempo Acho que aqui dentro É um velho ditado Que se fala Que se resolve aqui dentro Nós conseguimos mostrar Isso aqui aqui dentro E o que nos credenciou Está na final Mais do que nunca Respeitamos todas as equipes Assim como de repente Alguém não nos respeitou E não está aí hoje Felizmente nós estamos Tá certo Bom jogo Obrigado Valeu Aí o Cris Oi Esse menino número 5 aqui Vem uma mensagem Dizendo que o nome dele Não é Gilson Que é Gabriel Seria interessante até Não a gente não está Em absoluto Duvidando da mensagem Mas apenas Para a gente Recuperar Aquilo que na verdade Não foi uma falha nossa E sim Da direção De quem na verdade Fez a relação Nós recebemos um e-mail Uma mensagem E parece que sendo Teu irmão Ele corrigindo A nossa nominata Você estava com o número 5 Gilson Mas na verdade é Gabriel É Gabriel Sempre foi Gabriel Que eu sabe Não mas a relação Que nos chegou Foi Gilson Não sei porque Cargas d'água Hoje pintou esse número Mas e daí Gabriel Afinal Que de Pomerode Chega pela segunda vez Consecutiva É uma emoção Principalmente Para a gente Que é da cidade A gente fica na expectativa De levar esse título Para o nosso pessoal Vamos ver se a gente consegue Tá certo Bom jogo Aí portanto Está definido É Gabriel mesmo Muito bem Você está com A cobertura da JMV TV Da grande final Da 26ª edição Do torneio de verão No oferecimento Da Prefeitura Municipal De Indaial Fundação Municipal De Esportes Vanque Eletrodomésticos Vila Germânia O Sabor do Bom Gosto E Grupo Unia Selvi O maior grupo De ensino superior De Santa Catarina O técnico da FPL Está por aqui E vai contar Para os amigos Da JMV Como fazer Para ganhar de Pomerode Hoje Boa noite Jogar bola Jogar bem Está equilibrado Acho que O importante é isso Porque normalmente Em uma final Joga mais Com a motivação E emoção Do que com o futebol Mas nós temos que jogar Futebol Está equilibrado Jogar consciente É uma grande equipe Não tatua Está na final Então a gente tem que Saber respeitar Mas jogar o nosso futebol Que a gente vem jogando E Claro Irá o menos possível Porque Final A parte psicológica Interfere muito A primeira fase Vocês venceram a Pomerode Vencemos de mais zero Jogo difícil Mas o passado Não volta Cada jogo É um jogo Acho que Já falamos sobre isso No vestiário Acho que não é por aí Temos que jogar Muito futebol Determinado Para não ter surpresas A gente sabe Que a equipe deles É muito qualificada Tem conjunto Foi campeão estadual Por nada Então a gente tem que saber Que temos Concentrado Pegando juntos Senão A casa cai Boa sorte Bom jogo Obrigado Aí o técnico Otto Da equipe Da FPL Fique sempre à vontade Aí Pilo Exato Mensagem do Marcos Do Carijós Boa sorte Crisinado Vamos lá Vocês merecem Vamos a mais uma mensagem Então o Alex Aqui Vidal Só um minuto Edu Por que a minha transmissão Não vai Algum problema Com o seu computador Na teoria Dizem que é isso Que acontece Fique à vontade Pilo Agora com o técnico Alex Equipe de Pomerode Chega a grande decisão E hoje Não tem mais pra ninguém Hoje É ganhar ou ganhar Porque é a última partida Boa noite Boa noite Boa noite O pessoal Que está assistindo a gente Hoje é a final Hoje não tem empate Não tem nada Tem que buscar o título A todo instante Do começo ao fim do jogo O que fazer Para ganhar da FPL Já que na primeira fase Vocês foram derrotados Por 1x0 Me parece Sim A gente perdeu por 1x0 O jogo A gente tentou dar uma corrigida Nos erros Que a gente teve Erros de finalização A abertura do contra-ataque Para eles Deixando a marcação Muito baixa Eles tem grandes chutadores Tem três grandes chutadores Quatro com o Otto Então procurando acelerar Um pouco a marcação Para evitar o chute deles Tentamos corrigir Alguma coisinha aí Importante para tentar Chegar a vitória Você perdeu o Gerson hoje Eu perco o Gerson Mas isso foi Notório em todo o campeonato Eu joguei com o time titular Todos Só o primeiro e o terceiro jogo Os outros jogos Eu sempre tive desfalque Mas a gente conseguiu superar isso Vamos tentar hoje Mesmo com o desfalque do Gerson Chegar a vitória Certo, bom jogo Obrigado Aí o técnico Da equipe De Pomerode Vidal E o William Manda aqui Parabéns a JMV TV Pela transmissão Eu não imaginei Que encheria tanto pavilhão Com dois times de fora Disputando a final Lotou totalmente Isso é muito bom Almeri Padilha Almeri deve ser Padilha Sou mãe do Padilha Gostaria que vocês Mandassem um abraço a ele E desejar um bom jogo para ele Parabéns pelo trabalho de vocês Almeri Padilha Sou mãe do Padilha Vamos adiante aqui Nas nossas mensagens Marcos do Carijós Fala pro Cris Que eu quero a camisa dele Valeu A minha mensagem Vinda da sua mãe E desejando sucesso Na decisão Só tenho a agradecer Eu acho que Desde o meu início De futsal Da minha carreira A minha família Vem me apoiando Nada mais justo Que hoje eu conseguir Esse título aí Pra eles que estão em casa Me assistindo Só tenho a agradecer Dizer que amo muito eles O que fazer Pra passar pela FPL Acho que repetiu O que fizemos na semifinal Não desisti nunca Acho que Metei a bunda no chão Acho que Hoje é o jogo Quem tiver mais vontade Tiver mais Garra e errar menos Vai ser o vitorioso Tá certo Bom jogo Valeu Obrigado Aí portanto O jogador da equipe De Pomerode Padilha Muito bom Agora temos as equipes Se posicionando Vão posar Para fotografias Existe um grande número De fotógrafos Aqui pelo interior De quadra E daqui a pouquinho Já teremos o início Da partida Pelo menos até agora A equipe de Pomerode Se posicionando Para as fotos E lá no outro lado A equipe da FPL Fazendo aquela Corrente Aquela concentração É E a família do Do Paraíba Já retornou E meio Agradecendo a entrevista E também estão felizes Mais uma Essa nós já lemos Tamara Vamos ver se conseguimos Aqui mais algumas mensagens A Nátoli Vai ser um jogo Muito difícil Duas equipes Bem distribuídas Em quadra Mas acredito Que a FPL Sai como vencedora Do torneio Vamos mais uma mensagem Aqui dos nossos internautas João Pode pular Pode pular Pode pular Vamos mais uma mensagem Aqui Chegando pela Internet Pamela de Pomerode Boa sorte Vamos mostrar Do que nós somos Pamela de Pomerode Torcendo E mais uma mensagem Aqui do César da Veiga Depois desse show De transmissão Do torneio de verão Será que vai ter Transmissões Do campeonato catarinense De futebol De campo Da segunda divisão Catarinense Dá-lhe 15 de outubro Isso é com o chefe Lois Muito bem Muito bem Os preparativos Estão praticamente Findos E a gente vai Caminhando Para o início Daquilo que na verdade É a grande atração Da noite Que é o jogo final O jogo que vai Concluir A edição de número 26 do torneio De verão Entre APF Pomerode Guede E Forte Farma Rancho Páquer FPL Importação E exportação As próprias mensagens Que nós recebemos Todas colocando A situação de equilíbrio Entre as duas equipes E essa é a característica Do jogo A tendência é essa As equipes Muito conscientes Jogadores experimentados Acostumados ao futsal Jogaram essa competição Conhecem esse tipo de jogo Por isso a gente acredita Com certeza Numa grande partida Numa grande final Muito bem A equipe da APF Começa o jogo Com Kleber Graxa Paraíba Padilha E Brito Já a equipe da FPL Serginho Otto Pereira Nado E Vitor As duas equipes Definidas já há algum tempo Para o começo do jogo Vamos Para a movimentação Da partida O jogador Cris Está ali ainda Pelo interior de quadra Mas ele veio apenas Então somente Para destacar Alguma coisa Para os seus companheiros Ele não começa o jogo Apesar de ser o capitão Não é pelo O Cris tem a abraçadeira Do capitão E não começa jogando O que é Que vem sendo uma constante Aqui no torneio de verão Tenho observado Em várias equipes A mesma situação Ainda Últimas Conversas Últimas Últimas Recomendações Último papo Entre os atletas Arbitragem Também Está lá Preparando Todos os detalhes O Nagel Neste momento Está falando Com o Teles João Antônio Também chega ali Na rodinha Quer dizer Nós estamos em cima Das nove horas Eu tenho a impressão Que o pessoal Preparou tudo Realmente para esse jogo Começar às nove Até alguém já Questionou Em algum internauta Dentro do atraso Sempre faz parte Da organização Da competição Primeiro que estava Jogando o prefeito Ninguém é louco Expulsar o prefeito Da quadra Depois Mas essa Essa preparação Que a fundação De Daniel fez Ficou bonito Ficou bonito Valorizando A competição É um jogo só O anterior Foi uma Uma brincadeira Entre a imprensa E o pessoal Da prefeitura Mas aqui o Tiago Henrique De Indaial Pergunta Qual é a equipe Mais prejudicada Pelos desfalques Eu penso De que o Gerson Faz mais falta A equipe De Pomerode Por um motivo O plantel deles É menor Tem menos peça De reposição Na equipe Da FPL O Otto Tem um pouquinho Mais de reposição A ausência Do Dênis Também vai ser sentida Mas acredito Que o Gerson Por ser um jogador Titular Um jogador De experiência Vai fazer bastante falta A equipe De Pomerode Muito bem Praticamente tudo pronto Para que tenhamos O começo do jogo Agora vai haver A inversão De localização Dos bancos O banco Da equipe De Pomerode Está se dirigindo Para aquele banco Que fica Da nossa direita Enquanto que Vice-versa A equipe Da FPL Vai para o banco Que fica A nossa esquerda Tudo colaborando Para que na verdade Nós tenhamos Um pouquinho Mais de atraso No comecinho Do jogo Vidal Alguma coisa? Fazer um comentário Pode? Ah, pois não Gostaria de fazer um comentário Então aqui Meu nome é Clóvis Marcel Krieger Eu sou professor Do Júlio Scheidemantel E funcionário Da Secretaria Regional De Timbó E estamos aqui Acompanhando Um dos maiores Campeonatos De futebol Do Brasil E se não Com certeza De Santa Catarina E do Vale do Itajaí O povo está aqui Eufórico Alegre Contente Vibrante É um campeonato Que contagia E não tem para ninguém Vai ser um jogo Muito difícil Valeu professor Grande abraço Muito obrigado Por trazer essa mensagem Aqui direto Na nossa cabine Apelado Cronômetro acionado E a bola já está rolando No piso de jogo Do Sérgio Luiz Peters Bola ofertada Esse é o Otto Trabalhando para a equipe Da FPL Uma bola para o Pereira Chutou Pega no jogador adversário A bola está saindo Pela linha lateral Lateral Que favorece A equipe Da FPL Esse é o Pereira Recomeçando Para a equipe branca FPL de branca A equipe de Pomerode Jogando De azul Uma bola que foi Recuada Para o goleirão Kleber Kleber sai para o jogo Lá pelo lado direito Uma bola para o Paraíba Para o Brito Tentou meter para o Padilha Corta o Vitor A bola retorna Para o domínio do Paraíba Brito Ali para o Graxa Voltou Perigosamente Mas o Brito conseguiu dominar Foi para a ala A bola tocada Para o Padilha Volta A bola para o Paraíba Paraíba puxa bem Na frente do Otto Vem para o jogo Cá pelo lado esquerdo Esse aí é o Graxa Levantou Para a corrida do Brito Primeiro Pereira Rola que é movimentada Pela equipe De Pomerode Esta é a grande decisão Da edição 26 Do Torneio de Verão No intervalo Desse jogo Nós estaremos sorteando Aquela lavadora Sensacional Para todos vocês Internautas E amigos Que estiveram Participando Que mandaram para cá Nome, endereço CPF, telefone A gente vai estar A gente vai estar Realizando o sorteio No intervalo Deste jogo Naquele intervalo De primeiro Para segundo tempo Bola que vai ser Movimentada Para a equipe Da FPL Está saindo Para o jogo Ali o Vitor Carregando Para o setor Central da quadra Soltando uma bola Lá pelo lado esquerdo A bola chegou no Nado Nado puxou Cá para o lado direito Está entregando Novamente para o Vitor Ele passou Pela divisória Experimentou Dali A bola bateu No Graxa Lateral Que favorece A equipe da FPL Primeiros momentos Como sempre Momentos de estudo Claro De muita expectativa As equipes Já se conhecem Mas sempre Os primeiros momentos Ninguém Arrisca muito Tudo com muita contenção Com muito comedimento Lá na direita O Graxa isolou Pereira na bola Levantou Talvez a tentativa Fosse o Otto Não é Pilo? Mas o Otto Estava muito atrás A bola foi embora Mas na verdade O jogo começou Aquele ritmo De estudos Não tem ninguém Botando o pé firme Coisa e tal Era bem Maria Mas já dentro Amanhã é muito cedinho O Jornal do Jornal do Jornal do Médio Vale Estará com mais uma edição Dessa decisão É verdade Bola movimentada Passa por toda a extensão Da área O Otto chegou Fração de segundo Atrasado A decisão de zero A decisão de zero F O de calcanhar, uma bola ali para o meio, o goleirão saiu, tirou, recuperou o Vitor, bala no meio para o Nado. O Nado queria a bola, queimando o taco. E a bola foi colocada à meia altura e reclamou do Vitor. É mais uma saída perigosa ali por parte do Paraíba. Ele tocou de calcanhar e por pouco, por pouco, o FPL não consegue fazer o seu primeiro gol. Lá pelo lado esquerdo, trabalhou o Nado, girou, a bola foi pela linha lateral. É a grande cobertura da JMV TV neste último dia do torneio de verão 2011. Um oferecimento à Prefeitura Municipal de Indaial, Fundação Municipal de Esportes, Vank Eletro Domésticos, Vila Germânia e o Sabor do Bom Gosto e Grupo Unia Selve, o maior grupo de ensino superior de Santa Catarina, Graxa. Empurrado pelo Wotter e foi para o chão, dá certo o Teles, nitidamente o Wotter deslocou o Graxa. E botou a boca no trombone em cima do Gianteles, que marcou a infração. Foi bem aqui à nossa frente, discutível a falta. Não tem... O jogador parece que tem essa mania de reclamar sempre, né? O Duda de Blumenau. Manda um abraço para o parceiro Diogo. Diego, né? Diego. De Pomerode, que está aqui torcendo aqui em casa. Dá-lhe, Pomerode. Atenção, olha a falta, Graxa, direto, a bola pega no Vitor, que estava na barreira. E se encaminha para a linha de fundo, é escanteio para a equipe de Pomerode. Bola que vai ser nem a escanteia, lateral bem ali no fundo de quadra. Já movimentado, a bola está chegando no Paraíba, tentou bater à frente dele a marcação, cai o jogador da FL e o João Antônio está marcando a falta cometida pelo Paraíba. Não deu a falta não, Roberto, deu apenas o lateral. Pois é, tive a impressão de que ele daria a falta apenas o lateral. Bola movimentada aqui pelo lado direito com o Pereira. Pereira, de longe. A bola passou alta ali sobre o gol do Kleber, que vai para a reposição da bola. Kleber entregando para o Brito. Brito soltando a bola cá pelo lado esquerdo, para o Padilha, Marqueira pelo lado, meteu pelo meio para o Graxa. Graxa abriu mais pelo fundo. Ninguém se apresentou e a bola foi embora. Saindo para o jogo a equipe da FPL. Esse é o Vitor. Vitor entregando uma bola para o Pereira. Pereira rolando a bola lá pelo lado esquerdo. Tentou partir o Otto, ouve o corte do Brito. Hoje nós teremos que nos decidir pelo jogador, melhor jogador da competição. Temos inclusive aqui alguns formulários, acho que estão aí por cima, para que possamos apresentar o melhor jogador da competição. Ontem, já os formulários foram distribuídos, mas eu e o Pilo, você não está, Vidal, concordamos de que precisávamos ver o jogo final, para fazer uma avaliação adequada, porque nós temos jogadores que estão aí disputando. Eu, por exemplo, tenho um jogador que, eu já mais ou menos tenho uma preferência sobre ele, eu vou abrir, não tem por que esconder, é o Vitor, esse menino que está jogando pela equipe da FPL. Nós precisamos ver a produção dele no jogo final. Você já manifestou também a sua simpatia pelo Pereira, não é? O Valdomirio deixou o voto dele aqui para o Paraíba, e eu dei o voto para o Pereira. Aí, o próprio Graxa também é um dos destaques dessa competição, então vamos analisar, concordo contigo, Roberto, Vitor e Graxa, vamos ver o que eles vão desempenhar nessa partida. Muito bem, temos uma bola parada, beneficiando a equipe de Pomerode, pertinho ali do círculo de quadra. Faltam 15 e 42, mexeu na bola o Graxa. Esse é o Brito, lá pelo fundo, está entregando uma bola para o Padilha, Padilha tem a marcação, perdeu a bola, recupera o outro, chuta. A bola pega no Graxa, vai no teto aqui do ginásio, vai sair de lateral para a equipe da FPL. A bola que vai ser movimentada pelo Nado, placar de 0 a 0. Estamos com 4 minutos e meio de jogo no primeiro tempo. No intervalo, haverá o sorteio da linda lavadora Vanky, entre todos vocês, amigos e internautas, que se dispuseram a participar conosco, mandando para cá nome, endereço, CPF. Vamos ter o sorteio aqui, e são inúmeros os participantes. Bola movimentada pelo Paraíba, chega aqui com o Brito, Brito entregando para o Padilha, Padilha voltando a bola para o Brito. Brito soltando pelo lado esquerdo, Graxa tem marcação, Otto estava na parada, último toque do Otto, lateral. O Graxa está voltando, uma bola para o Brito, dominou, foi lá para o lado direito, soltou para o Paraíba, que é o capitão da equipe de Pomerode. Ele vem para frente da área para o Graxa, já soltou para o Padilha. A bola volta para o Brito. Brito dominando pela equipe de Pomerode. A bola voltou para ele, entrando lá pela direita. Você viu, ele meteu a bola para longe. O Afonso tem a liderança da artilharia com 13 gols. Apesar de não jogar mais, vai ser difícil alcançá-lo, né? Até porque o Rato tem 11, o Duio também tem 11, e eles também não participam. Quem poderia chegar é o jogador Brito, que na verdade tem 9 gols. E agora um lance agudo com uma defesa do Cléder. Atenção, olha o Graxa lá pela direita, chuta em cima do adversário, a bola voltou para o Otto, o Otto não dominou, Brito chutou, pegou no Otto. Volta a bola para o domínio aqui do Paraíba. Paraíba trabalhando, marcado pelo Vitor, voltou a bola para o Graxa, ele domina, chuta, a bola pega no Otto. E depois, segundo o João Antônio, pegou também no Padilha, lateral para a equipe da FPL. Está aí o placar, faltando 14 e 1 para o encerramento, o primeiro tempo, 0x0 na grande decisão do torneio de verão. E você curtindo a JMV TV, com as emoções, os lances todos, desta importante competição de futsal. Vamos para a movimentação da bola, João Antônio já está autorizando o Vitor, entregando para o Pereira. Pereira está saindo para a equipe da FPL. Está entregando uma bola para o Vitor, limpou, vai bater, tocou o Otto. GOOOOOOOL! Otto, número 9. Otto, coloca à frente do placar a equipe da FPL, faltando 13,50 para o encerramento do jogo. Otto, numa bela jogada, colocou lá dentro. 1 para a equipe da FPL, 0 para a equipe de Pomerode. Jogada toda ela do Vitor, né? Canhotinha de ouro da equipe da FPL, ele armou e jogou na ala esquerda, o Otto. O Otto só teve o trabalho de cutucar, contra a meta do goleirão Kleber. O Kleber não bateu nela, ela entrou mansamente. Está aberto o marcador. O placar JMV TV, faltando 13,24 na decisão, no primeiro tempo, 1 para a FPL, 0 para a Pomerode. Vidal da Luz é o comentarista da JMV TV. Um jogo equilibrado, mas de características diferentes. A gente percebe a FPL não deixando a equipe de Pomerode armar na saída de bola, vai lá e tira lá em cima, e pressiona mais na saída de bola. A equipe de Pomerode, naquela característica deles, de marcar meia quadra e esperar o contra-ataque. Mais feliz agora numa jogada da equipe da FPL, uma tabela muito bonita, e acabaram fazendo 1 a 0. Mas num jogo equilibrado, 13 minutos de jogado. Um bom jogo. Graxa chutando. A bola pegou no Vitor. Vitor tira. Volta a bola para o Paraíba. Paraíba hoje está com aquela mania de jogar de calcanhar. Ele meteu a bola cá pelo lado esquerdo. Graxa assumiu, voltou para o Paraíba. Ele deu o drible, foi para o fundo, meteu a bola para o Neguinho. Padilha chega a tocar na bola, mas não tocou como ele queria. A bola pega na defesa, vai pela linha de fundo. Escanteio. É jogada perigosa, jogada perigosa. Pomerode pela direita com o Paraíba, ele fez o cruzamento. O Padilha chegou nela, mas a bola resvalou na defesa da FPL e foi para a linha de fundo. Corner que favorece o time de Pomerode. Uma mensagem aqui do Leandro de Pomerode. Hoje o bicho vai pegar, com certeza. Marciano Regis, da Rádio Blumenau. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Marciano. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Ivanoro Ferrari. Está lá comandando a programação da cultura, mas ao mesmo tempo está ligadíssimo lá em Timbó na cobertura do torneio de verão. Bola movimentada. Paraíba, Graxa, soltando a bola para o Neguinho, que está no jogo. Camisa 3, driblou. A bola correu. Chega o Vitor conferindo com ele, mas a bola ganhou a linha de fundo. Último toque do Neguinho. É só reposição para o Serginho. Já meteu uma bola lá na frente. O cabeceio do Pereira. A bola chega para o Kleber. Esse é o Graxa. Soltando a bola para o Padilha. Dominando o capa pelo lado esquerdo. Voltando a bola para o Graxa. Pelo fundo ele entregou para o Neguinho. Dominou. Vai botar atrás para o Padilha. A bola pegou na defesa. Corre o goleiro Serginho. Mas a bola vai pela linha lateral. Cabeça número 5 também na equipe da FPL. É o jogador Betinho. Está no jogo, Betinho. Olha a bola ali pelo meio dominada pelo Vitor. Vitor, giro. Mas não conseguiu surpreender o goleirão Kleber. Serginho. Esse é o Pereira. Chega junto o Neguinho. Mete a bola pela linha lateral. Lateral para a equipe da FPL. FPL que vai vencendo o jogo pelo placar de 1 a 0. Gol marcado pelo Otto. Faltando agora 11h50 para o encerramento do primeiro tempo. Movimento a Paraíba. Entregando a bola para o Graxa. Ele busca ali o setor central da quadra. Voltou a bola na ala. Neguinho lá para a outra ala. Bola chega no Paraíba para o Padilha. Perdeu a bola para o Pereira. Ele driblou, puxou, vem para o meio. Limpou, vai bater. Kleber. E na sequência o Neguinho. Que estava literalmente sentado na quadra. Mete a bola para fora. Bola já movimentada. Atenção. Chegando na área. Tira o jogador para o Paraíba. A bola chega no Padilha. Tentou para o Neguinho. Corta a defesa da FPL. Esse é o Betinho disputando. Tenta voltar uma bola na ala aqui para o Vitor. A bola sai pela lateral. Uma mensagem aqui do Rodrigo de Itael. Boa noite. Como vocês querem escolher o Paraíba melhor do jogo? Jogador sem disciplinar e fica sempre suspenso por cartões. O melhor jogador seria o Graxa. É a opinião do Rodrigo e se respeita. Atenção. Betinho protegendo. Serginho sai. E apanha a bola ali pelo interior da área. E já sai para o jogo cá pela ala. Entregando uma bola para o Vitor. Para o Betinho. Para o Vitor. Vitor prende. Está marcado pelo Neguinho. Fica meio apremiado ali. Ele dá um chutão. A bola de segurança meteu lá pela linha de fundo do gol do Kleber. Você está acompanhando a JMV TV na grande decisão do torneio de verão. Prefeitura Municipal de Indaial. Fundação Municipal de Esportes. Vank Eletrodomésticos. Vila Germania. Grupo Unia Selve. Os parceiros da JMV TV na cobertura desse torneio. Pela primeira vez nós temos aqui uma televisão e uma televisão pela internet. Uma televisão que está atingindo o mundo todo. As mensagens que o digam. E está apresentando para o mundo o torneio de verão aqui de Indaial. Olha lá pelo lado direito. Paulista está em quadra pela equipe de Pomerode. Neguinho. Entregando aqui para o Paraíba. Balançou o corpo. Ajeitou. Voltou lá pela ala. Entregando para o Paulista. Paulista voltando a bola para o Neguinho. Neguinho para o Graxa. Ele mete a bola para o Paulista. Em toda a evolução. Parcialmente o Cris cortou. Mas a bola voltou para o Neguinho. Entregou para o Paraíba. Aqui para a esquerda. O Paulista também de perna esquerda. Mas deu defesa do Serginho. Ela chegando para o domínio na área do Kleber. Kleber entregando para o Paulista. Vamos só ver a devida marcação por aqui desses jogadores que estão em quadra agora pelas suas equipes. Esse é o Graxa que permanece. Cris pela equipe da FPL. Também está em quadra. Capitão. Camisa 4. E o Silvano também. Cris, Silvano, Betinho e... O Graxa. Não, não. O time de carro. Ah, o de carro. O de carro. Betinho, Silvano, Cris e o... E o Vitor. Bola movimentada. Trabalhada lá pelo lado direito. A bola está com o Paraíba. O Paraíba entregueiro para o Paulista. Bobiou, perdeu. Betinho chegou empurrando. Empurrado. O Paulista é falta. Falta na mesa. A equipe da FPL já tem três, hein? Três coletivas. Contra nenhuma de Pomerode. Placar JMV TV. Vai apontando nove e vinte e sete. Faltando para o primeiro tempo. Um a zero FPL contra Pomerode. E o Ronildo Moro. Do jornal Cidade de Pomerode. Manda mensagem. Estamos acompanhando a transmissão. Parabéns pela iniciativa em transmitir via internet. Abraça você e ao Evandro. Bola movimentada. Lá pelo lado esquerdo do Brito. O Brito entregueiro para o Grás. Botou para a boca. O gol. O Serginho. E já rapidamente ele colocou aqui para o Cris. Cris para o Pereira. Dominou. Tentou puxar. Perdeu a bola para o Graxa. João Antônio está dizendo que essa bola saiu. E é lateral para a equipe da FPL. Tem jogo lá pelo meio. Ele solta a bola para o Vitor. Domina o Vitor. Está marcado pelo Neguinho. Levanta a bola para o Silvan. Dominou. No peito vai bater em cima do Graxa. Recupera-se a equipe de Pomerode. Parte no contra-ataque com o Graxa. Limpou ali pelo meio. Tentou bater. Demorou demais. A bola volta. A bola volta assim mesmo para o Brito. Ele meteu para o gol. E a bola sai. A direita do gol do Serginho. Pegou de bico. Pegou de bico. A bola passou, como você disse. Bem perto. Bem próximo. Mas foi para fora. E o Serginho, na verdade, já estava nela também. Continua 1 a 0. FPL faltando 8,45 no primeiro tempo. E o Denis Lezan manda aqui. Afonso dos Cachoróis. Melhor jogador do campeonato. Também é um grande nome. Foi uma grande participação na competição. O Afonso. É verdade. O Edmar de Timbó. Não consiga assistir o jogo. Aí é complicado. Tem o problema da capacidade do computador. Tem algumas situações aí que complicam um pouquinho. O Afonso, inclusive, melhor jogador do campeonato. Pode perfeitamente ser escolhido. E será fatalmente o artilheiro. Eu particularmente não acredito que alguém possa superá-lo. Quem poderia fazer, eu já referi isso. É o Brito. Mas o Brito precisaria marcar 6 gols para suplantar o Afonso. E o Padilha que tem 8, viu, Roberto? O Padilha também de Pomerú, ele está no páreo. Aí teria que fazer mais ainda. É verdade. Olha a bola movimentada ali pelo meio. Bom! Pando o Vitor para o gol. O goleirão defendeu. A bola subiu. Silvano tentou uma bicicleta. Caracterizou o jogo perigoso. Efetivamente, está marcado pela arbitragem. Ele estava em cima do goleirão. Tentou a bicicleta e... Aí, a arbitragem marcou. E alguém aqui manda uma mensagem um pouquinho mais forte. Jonas de Blumenau. Esse Vitor joga muito. Pena que foi dispensado pela Eric e pelo treinador Jorginho por ter jogado e ter feito 3 gols contra a sua equipe. Falta de caráter do Jorginho. A equipe de Blumenau dispensou. Pelo que eu sei, o Vitor dispensou também aqui o... O outro, o Pereira, por jogarem contra a sua equipe. Critérios deles. Que pena, né? Atenção, olha o Brito. O Brito puxou, o Serginho saiu. E o Serginho conseguiu abafar. Na hora em que o Brito ia bater, o Serginho chegou abafando. Meteu a bola longa. O goleirão estava na bola. Estava saindo para colher, mas estava de costas para ele. E o Neguinho meteu a bola para fora. Essas coisas não podem ser tratadas assim, né, Roberto? Existe um grupo que comanda a Hering, junto com o Jorginho, supervisor. A partir do momento que eles se inscreveram aqui e não foram inscritos na equipe do Jorginho, eles têm direito de jogar em outra equipe. Ou eles devem ser chamados como profissionais e conversado antes. A hora joga, vence a equipe dele. Eles tinham que vencer, eles tinham que jogar. Eu penso que faltou conversar e administrar melhor essa situação. Bola saindo pela linha lateral, lá pelo lado direito do sistema defensivo da equipe de Pomerode. Mexendo na bola o Paulista. Desceu o Graxa. Chegando a bola no Brito. Brito voltando uma bola para o Neguinho. Neguinho dominando, voltando no Brito. Ele trabalha. Vai lá para o lado direito, soltando a bola para o Neguinho. Neguinho para o Graxa, desarmado. A bola voltou para o domínio do Neguinho. Neguinho entregando para o Paulista. Ele vem pela metade de quatro, tenta um passe à frente. Cortou Pereira, primeiro momento, segundo, Cris. Voltou Pereira. Aí o Pereira meteu à frente. A esma, a bola chega no Kleber. Sai jogando lá pelo lado direito. A bola chega no meio da quadra. Aí o Paulista recuou. Graxa tentou. Cade de trás. O goleiro Serginho dominou. Lembrando que esse placar foi o resultado da partida entre ambas as equipes na primeira fase. Um a zero para a FPL. E aqui, Roberto Jaumei, Leopoldo Simardi. Não tem novela e nem BBB que tire a atenção e a audiência da JMV TV na cobertura do torneio de verão de 2011. Há pouco recebi uma visita que me trouxe muita alegria. Esteve aqui conversando conosco, ele, riosulense, médico, urologista, o doutor João Carlos Cedrez. Veio trazer o seu abraço. Ele está aqui, inclusive, com a sua filha, que, segundo ele, é a namorada do Pereira. E vieram aqui assistir o jogo. Pereira está aí no jogo, recebendo, então, o apoio da família do Cedrez. A filha, que é sua namorada. E o Cedrez também veio aqui trazendo o seu apoio nesta grande final do torneio de verão. Cedrez que também faz parte da imprensa. Seguidamente está lá, comentando jogos pela rádio Mirador de Rio do Sul. E a gente vai se encontrar no torneio de verão lá no Brejeiros, que começa dia 14. Cartão amarelo para o Silvano. Nessa falta agora, corredor esquerdo, o Jean levantou o cartão amarelo para o jaqueta número 16 da FPL. E com certeza também estaremos indo a Rio do Sul em algumas rodadas. É tradicional nós acompanharmos muitos amigos lá da imprensa e amigos dos brejeiros. Então estaremos lá também acompanhando essa grande competição que o Rio do Sul também realiza todos os anos. E na próxima quarta-feira, lá no Fabri Center, do meu amigo Pedrão, vai ser o Congresso Técnico. Quarta-feira, dia 9. E o torneio começa na segunda-feira, dia 14. Falta cobrada, a bola voltou. Experimenta o Paraíba. Serginho, atento. Tenta sair jogando com o Otto, o Paraíba cortou. A bola chega no Graxa. Está marcado ali pelo Pereira. Roubou a bola para o Otto, chutou, pegou no Paraíba. O Pereira foi lá, tirou do goleiro, meteu para o gol. E a bola caprichosamente foi pela linha de fundo. É, primeiro foi o Otto, né, daí o Kleber conseguiu fazer a defesa. Só que o goleirão soltou. Aí apareceu o Pereira, ele tentou driblar o goleiro para a linha de fundo. Só que aí não deu mais tempo de fazer, perdeu o ângulo. E acabou chutando pela rede do lado de fora. Placar JVVTV vai apontando 6h22 para o término do primeiro tempo da grande decisão. 1x0 o FPL. No intervalo de primeiro para segundo tempo, logicamente, deste jogo, a grande decisão, nós estaremos fazendo o sorteio da lavadora Vanky. Bola metida, Cris cortando para a equipe da FPL. A bola volta para o goleiro Kleber. Faltando 6h14 para o encerramento do primeiro tempo do jogo da decisão. Aqui vale o título. Placar de 1 para a equipe da FPL e 0 para a APF. Temos neste momento a solicitação de tempo. Tempo da FPL, o alto. Vamos ouvir então. Que ele vai orientar seus jogadores. 20 minutos de segundo tempo. Então para de fazer merda. Para de fazer merda. Vamos jogar. Esquecer essa porra ali e jogar. Corra. Bronca. Bronca do técnico alto para conhecer o time. Fiquei com o pé atrás. Imaginei que ele ia usar outros palavrões. Mas ele ficou só na M e etc e tal. Aqui o Diego do Ricardo Hotel. A FPL é a equipe com a melhor defesa do torneio. Não sei se em gols tomados. Mas eu penso que a melhor defesa desse torneio é da de Pomerode. Em termos de posicionamento. Em termos de esquema tático. A equipe tem o melhor posicionamento de defesa. Vamos para o reinício do jogo. A bola vai sair de lateral. Capa é no lado direito do sistema defensivo da FPL. Está ali o Nado. Esse número 3. Conversando até o presente momento com o João Antônio. Até porque o garoto lá do rodo está lá no outro lado. Colocando a quadra o máximo possível dentro dos padrões. E o Beckham lá de Portugal pergunta. Diz aqui. Grande Vidal. Sabe se a colisão vai ao Pejeiros? Abraço ao Lulo. Valeu. Pelo que eu tenho conhecimento esse ano não. O Nelson, infelizmente, se foi. Ficou o João Elias tendo que administrar toda a situação. Acredito que com um pouco mais de tempo. Quem sabe eles voltem ao torneio. Mas esse ano não está previsto. Olha, li a relação no site da BM Sapo. E não consta a colisão na relação das equipes que vão participar. Esse ano são menos 4. São 12 esse ano apenas da categoria adulto. O João Elias também ficou sozinho. É uma realidade. A ausência do Nelson fez uma falta incrível aqui para a gente. E o João vai para a praia descansar um pouco. Ele precisa. Está aí nos seus cinquentinhas já. Viu, Beckham? Outro dia o João completou 50 anos com muita saúde. E graças a Deus. Mas vai dar um leve descanso na praia a partir da semana que vem. Olha a equipe da FPL. Uma bola pelo fundo. Otto meteu para frente do gol. Ali estava o Kleber. E o Pereira um pouco mais atrás. Não chegou. Sai para o jogo. Esse é o Neném. Neném está no jogo pela equipe de Pomerode. Neném com a camisa de número 8. Vamos para a movimentação da bola. Lá de escanteio. Beneficiando a equipe de Pomerode. E o próprio Neném que está lá em uma das esquinas da quadra. Para mexer na bola. Paulista, Paraíba posicionado. Brito um pouco mais pela metade de quadra. A bola foi levantada para o Paraíba. Imaginei que ele ia bater de voleio. Ele tentou dominar. Tinha a marcação do Cris. Saiu com a bola pela linha de lado. Lateral para a equipe da FPL. Que vai ganhando o jogo pelo placar de 1 a 0. E já tem quatro faltas cumulativas a FPL. Tem uma só a equipe de Pomerode. Faltando 5 e 12 para o encerramento do primeiro tempo. E é um poleminha ali, né? Entre o Paraíba, aqui com o Cris. Faz parte. O André pergunta. Qual jogador pode fazer a diferença no jogo de hoje? Já tem vários aí. E até agora está bem equilibrado. Não dá para citar um individualmente. Mas tem vários jogadores aí que podem fazer a diferença. Tem jogador que cresce. Tem jogador que cai nas decisões. Uma bola muito bem trabalhada. Veio do alto. Chegou no nado. Abriu aqui para o Cris bater. Mas ele colocou pela linha de fundo. Você viu tudo isso. Porque a JMV TV está com muita fidelidade. Com imagens lindas aqui do ginásio Sérgio Luiz Perez. Esse chute do Cris assustou a galera que estava do lado de cá, né? A bola passou por fora. Bateu no muro. Voltou na rede para o lado de fora atrás, né? Dei a impressão de gol. Aí a torcida do Pomerode calou aqui. Neném Paulista para o gol. Mas o Serginho está muito atento. Esperto. Segura o goleiro da FPL. Mas aí, ao sair para o jogo, desafinou e meteu a bola pela linha lateral. Talvez, no entender dele, não houvesse uma opção mais segura, né? Aí ele meteu a bola lá pela linha lateral. Faltando quatro e trinta e seis. E o placar permanece um para a equipe da FPL. Zero para a APF. Aqui o Vidal manda um abraço para o Moacir de Ibirama. Estou assistindo o jogo pela NET. Um abraço a Moacir. Bola movimentada pelo Paraíba. Paraíba tentou o passo, perdeu a bola para o Otto. Ele correu Paulista com ele. E o João Antônio está apenas e tão somente dizendo que é lateral. Não considerou nenhum tipo de entrada faltosa do Paulista no Otto. Na verdade, não houve nada mesmo, né? O Otto escorregou mais do que outra coisa. Vidal, faltando quatro minutos e vinte e cinco segundos para o encerramento do primeiro tempo. O que está sendo produzido aí em quadra é compatível com uma decisão? É, é compatível. A tendência sempre é do jogo tecnicamente cair um pouquinho. Mas é um jogo bem razoável nessa parte. E tem que entender, quem está nos acompanhando, que o jogo decisivo sempre existe um pouco mais de cautela. Ninguém se abre demais. Os jogadores vão levando o jogo como entendem que tem que levar. Até porque você não pode deixar distanciar. Então quem faz um gol se acomoda um pouquinho, o outro força um pouquinho mais o jogo, mas não se apavora porque sabe que se distanciar fica difícil. Eu penso que é um bom jogo se nós considerarmos uma partida decisiva quanto essa. Otto conseguiu entregar a bola para o Betinho. Dominou lá pelo lado esquerdo, marcado pelo Graxa. Ele chutou a bola, pegou no Graxa. E aí, é escanteio para a equipe da FPL. Otto preparando-se para a cobrança do escanteio. JMV TV com você no torneio de verão. Bola metida, olha o gol. Gol! 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 Vitor! Golaço do Vitor. Ele recebeu a bola, bateu firme, a bola foi para o fundo no gol do Kleber. Vitor estabelecendo no placar da decisão, 2 a 0 para a FPL. É um golaço de características próprias desse atleta, bom jogador, o Vitor de perna canhota. Bateu forte no canto alto direito do Kleber. Golaço, 3 e 42, um petardo. Faltando 3 e 42 para terminar o primeiro tempo da decisão. 2 a 0 para a FPL. Olha aqui, neste momento eu estou aqui com uma lista do craque do jogo. E eu já estou colocando aqui, Roberto Azevedo, JMV TV, Vitor da equipe da FPL. Eu já estava por colocá-lo realmente como o craque da competição. E agora depois desse golo aí, amigo? Muito bem escolhido. Está aí o Vitor como craque. Com certeza. E olha, tem mais de 100 atletas aí. Muito mais de 100 atletas. Não é fácil escolher o craque, mas o Vitor merece tanto. E o Vitor tem juventude, é um jogador promissor, tem futuro, não é? Não que os outros não mereçam também. O detalhe não é esse, o detalhe é quem se portou melhor no campeonato. No meu entendimento foi o Vitor. E tem possibilidade de crescimento justamente por essas colocações que você fez. Jogador que tem bastante base, está aí fazendo uma grande competição. A bola vai lá para a esquina, uma delas, aqui da quadra, para que seja punido o escanteio para a equipe de Pomerode. Neném. Metendo a bola para a área, passou pelo Padilha, cai lá pelo lado direito, dominada pelo Paraíba. Esse é o Graxa. Arruma-se o Graxa, tenta levar, tenta armar a sua equipe. Ali pela metade de quadra, voltou para o Neném cá pelo lado esquerdo. Neném puxa, tenta o fundo, vai trazer, tenta o toque para o Padilha. A bola bateu na defesa, caiu com o goleiro Serginho. Serginho tenta sair para o jogo, fez o lançamento para o Vitor. Vitor reclama, porque na verdade o lançamento não foi legal. E agora o Betinho está colocando a bola pela linha de lado lateral, que favorece a equipe de Pomerode. 2 e 48, há uma solicitação de tempo. Agora da APF. É, Pomerode, o Alex solicitou tempo e vamos ouvi-lo. Gente, atenção aqui, ó. Se a gente não dá um pouquinho mais, os caras vão ganhar da gente. Outra coisa, a gente dá uma pisadinha e os caras caem. Então tem que fazer alguma coisa diferente na frente, gente. A gente está muito normal, muito passivo. Tem atitude. Aqui atrás tem que abaixar, tem que chegar nos caras. Tem que ter mais vontade de querer ganhar os jogos, senão não dá. Atitude, está pedindo atitude por parte dos seus jogadores. E aqui o Carlos pergunta, qual a maior dificuldade de se montar uma equipe para um torneio tão curto como o torneio de verão? Eu já anotei aqui, Carlos. Após o jogo eu vou fazer algumas observações sobre isso. Eu tive a felicidade de ser técnico aqui seis vezes no torneio de verão. E a gente tem aí uma vivência bastante grande. Vou colocar a minha opinião, que não seja a mais eficiente, mas vou falar sobre alguns detalhes para essa competição, que com certeza é diferente. Após o jogo eu passo algumas informações que eu acho interessantes. Faltando 2h48 para o encerramento do primeiro tempo da grande decisão do torneio de verão, na área do futsal aqui na cidade de Indaial. No Vale Europeu, aqui no Médio Vale do Itajaí, muito pertinho da cidade de Blumenau. Numa região maravilhosa, está situada em Indaial. Bola chegando lá pelo lado direito. Então da equipe que é o Paraíba, voltou a bola para o Kleber. Kleber mete a bola ali pelo meio para o Padilha. O Padilha tentou a conexão com o Paraíba que corria, mas a bola chegou para o goleiro. O Serginho sai jogando com o Otto. Entregou ali pelo meio, tentativa de devolução do Vitor aqui para o lado direito. Mas a bola foi embora. Trabalha o Graxa. Soltando a bola para o Paraíba, ele veio para o meio. E o Padilha pode ser... Defendeu o Serginho. A bola voltou para o Neném. Aí o Neném isolou. Serginho atento em Pilo. E como? E como? Muito atento, Serginho. Porque o Padilha ficou de frente. De frente para o crime. Bicou. E o Serginho fez uma belíssima defesa. Faltando dois minutos e oito, o placar JMV. TV vai mostrando. FPL Páquer. Dois. Palmeiro de zero. E aqui, a Fábia. Fica à vontade. Então, é só que eu ia referir que a imagem estava na torcida. Torcida muito animada. Uma parte dela se movimentando bastante. Aliás, nós temos o ginásio cheio. Muita gente com um certo ceticismo. Diria que pelas equipes. Estava dizendo, manifestando, que pelas equipes que iam disputar a final, Sobrariam lugares no ginásio? Não sobraram, não. Muito pelo contrário. Faltaram lugares aqui no ginásio. Ontem a gente recebeu algumas mensagens, especialmente de Brumeral. Meio que brincando, dizendo, não vai lotar e tal. Está aí o ginásio lotado. Independente de quem checa a final. E literalmente tomado agora. Não tem mais lugar. Bonita festa. Não tem mais lugar. A Flávia diz aqui, manda um beijão para a Aninha. Muito bom. Já está mandado o beijo da Flávia para a Aninha. Lá pelo lado esquerdo, vai sair para o jogo a equipe da FPL com o Pereira. Goleiro Serginho. Levantamento lá no pivô. Não chegou no alto. Cortou o graxo. Voltou a bola para o Vitor. Olha, se o Vitor faz esse gol, ele poderia pedir para o seu treinador para deixar a quadra e já comparecer ali junto à organização e pegar a sua medalha, o seu troféu. De melhor jogador do jogo. Que pancada, hein? Que habilidade e que visão que ele teve, né? Olha aí. Olha o Padilha. Serginho saindo, o Padilha girando, bola para fora. Mas o jogo, até porque nós vamos ter mais um tempo pela frente e ainda faltam alguns instantes para terminarmos esse primeiro tempo. É um jogo completamente indefinido, não é? Não tem nada definido aqui. É um jogo completamente, como costuma se dizer, um jogo aberto, não é? É dois a zero, não diz nada. Isso aqui é torneio. Isso aqui é... Mais 20 no segundo tempo, mais um agora. Em um minuto pode aí virar o jogo, empatar. Está tudo equilibrado por enquanto, mesmo com os dois a zero. Saindo para o jogo, a equipe de Pomerode, esse é o Graxa. Está marcado pelo lado, soltou a bola cá pelo lado, o esquerdo, esse é o Gabriel. Esse é o Graxa. Graxa metendo a bola lá pelo lado direito, Paulista não dominou. Gabriel, que o pessoal não sei por que cargas d'água, eu tenho uma curiosidade para saber, colocou desde o início na relação que chega para a imprensa, como sendo o Gilson. Mas na verdade é o Gabriel, né? Ainda bem que nós somos alertados pelo irmão do Gabriel, muito obrigado a ele, que nos alertou aqui com relação ao equívoco, que não era nosso. É um equívoco que veio da parte organizacional na relação da equipe. Eu acho que nem é da parte organizacional. É a relação que foi passada pela própria direção da equipe do clube. Mas a gente está corrigindo em tempo, hoje é a grande final. Está aí o grande Gabriel, camisa número cinco. Alguém perguntando aqui, o Ricardo, qual o resultado entre Tiró e Cachorrões? Foi cinco a quatro para os Cachorrões, né? Foi isso. Cinco a quatro, Cachorrões em terceiro, Tiró em quarto. Cachorrões Tiró, cinco a quatro, é verdade. Bola movimentada pelo Graxa. Trabalhando para cima do Otto. Chegou Pereira. A bola bateu nele, sobrou para o goleiro. Pereira sai jogando. O Vitor na antecipação, evita que a bola chegue no Paulista. Esse é o Graxa. Já faltam 15 segundos para o encerramento no primeiro tempo. Chegou no Gabriel, vai dar o corte. Chega, cortando. O Vitor e a bola vai pela linha lateral. O Vitor indoidou, né? O Vitor indoidou. Aqui o Jordão. Vitor, meu primo, joga muito esse guri. Grande abraço a todos. O lobby é grande, mas ele está jogando muito, o Vitor. Com certeza. Esse menino Vitor, agora eu estou me recordando que veio uma mensagem, não foi sobre ele, dizendo que ele é neto do Titio Caram, uma pessoa maravilhosa com a qual eu trabalhei na Rádio Mirador em Rio do Sul. Fazia um programa domingo à tarde que tinha uma grande audiência. Programa de historinhas infantis. Saudoso Titio Caram. Parece que é o vô do Vitor. Com certeza. E o pai dele é o Cani, meu amigo botafoguense de Blumenau. Muito bom. Termina o primeiro tempo. 2 a 0 FBL. Fala, Pilo. Vitor, ele que fez o segundo gol da equipe, no primeiro tempo. Um bom primeiro tempo para a FBL, ganhando 2 a 0. Um bom primeiro tempo. Essa é a nossa proposta de jogo. Virar o primeiro tempo na frente. Sabemos a qualidade da equipe deles. Marcamos muito, mas tem mais 20 minutos. Não tem nada definido. Acerto. Está aí o Vitor. Conversar com o Serginho. Está por aqui o Serginho. Ei, Serginho. Largando na frente com o 2 a 0, sempre é um bom resultado. É importante. É importante. É muito importante. Ainda mais se tratando com uma... Em se jogar com uma grande equipe, com a equipe de Pomerode. É uma equipe que buscou o resultado. Não conseguiu manter o resultado na final do torneio do verão passado. Vamos tentar. Vamos tentar manter a mesma pegada aí do primeiro tempo. A mesma pegada que caracterizou o time da FBL durante esse campeonato todo. E vamos lá. Vamos com tudo aí agora para o segundo tempo. Sem sono. Vamos entrar mais ligado ainda para conseguir. Talvez vamos aumentar. Vamos manter essa vantagem que já é muito boa. Obrigado ao goleirão Serginho, da equipe da FPL, que vence o primeiro tempo. O placar JMV vai apontando 2 a 0 sobre a equipe da APF Pomerode. Nesse momento, nós vamos ter o sorteio da máquina, da lavadora. Está lá embaixo. Vai ser aquela urna que está lá, no centro. Vamos passar o microfone ali para o Evandro, para que o Evandro possa explicar exatamente como é que vai ser o procedimento. É, o Pilo vai acompanhar lá embaixo, Roberto, o sorteio da lavadora. O pessoal da van que está aí com o André. Estão chegando aí, Pilo, tá? Estão chegando aí com a urna. E aí vai ter o sorteio ali contigo, né? Então você pode acompanhar. O primeiro presidente da comissão dos esportes de Idael. Suzana, manda aqui um beijão para o Vini, que está em Campo Mourão, no Paraná. O meu amigo Oda. Está ouvindo, né, Oda? O Oda, se estiver ouvindo, a gente está dando um toque para você, Oda. Com relação à conexão da sua câmera. A conexão da sua câmera precisa ser resolvida aí. Senhor vereador Maru Marcos Rádios. Muito bem. Nós vamos então, daqui a pouquinho, para o sorteio. O André já está ali pelo interior de quadra. Ele está ao lado de uma senhorita ali. Não sei se seria representante da van que... Da família van que... É, né? O pessoal está aí. Vamos ver o sorteio da lavadora, então. Eles estão, na verdade, o cerimonial que está coordenando esse protocolo do sorteio dos brindes aqui da competição. Porque, na verdade, está com o André, né? A urna com os participantes da lavadora que a van que a JMJMVTV irão sortear, né? É, e lá deve ser um outro tipo de sorteio. É, é verdade. Pelo chama aí, pelo Humberto João Felício de Ibirama. Parabéns pelo excelente trabalho junto ao torneio de verão e pela dedicação com o trabalho de todos vocês. Meus sinceros parabéns a todos os... A todos que tivessem apoio, que deram apoio. Beleza. Acho que é isso, mais ou menos isso, a mensagem deles. Vamos lá, Tamara. Mário Trocati. A maior surpresa não é a ausência do Paraíba no jogo, mas sim o atleta Pereira chegar numa final. O Paraíba está aí, jogando. Não entendi bem a mensagem. O que está acontecendo agora, Vidal, ali, é o seguinte. É a família do Sr. Maru Hardish. Ele que levou o nome da Fundação Municipal de Esportes aqui de Indaial. E agora está a família dele ali. Estão sendo homenageados, nesse momento, pela Fundação Municipal de Esportes de Indaial. E nós vamos... Como é que vamos proceder o nosso sorteio aqui? Pois isso, entra. O André está aí ao lado do Oda, o André que está coordenando essa parte. Ele está ali com uma urna, com os bilhetes. Vai aqui do lado de uma arquibancada, uma criança... Pede para o Gil. Pede para o Gil como andar depois. Mas o Gil agora está... Vamos ver se dá. Se dá um favor rápido, aí você faz aí de uma outra forma. Elvis, mas a APF só vence se botaram o Ciro e o Gabriel. Opinião do Elvis, mas... Pode... Vamos adiante, Tamara. Dionísio, parabéns Itupuranga. Itupuranga apresenta aí nessa final com vários jogadores. Marcos de Carijós, por favor. Por favor, pedir para o Pilo, pedir a camisa do Cris para o Marcão Carijós. Ele sabe quem é. Beleza, Josi, manda um beijo para a Tamara. Conhece a Josi, Tamara? Não, não conhece. Trabalha contigo? Tamara é muito querida por todos. Ricardo de Blumenau. Gostaria de parabenizar toda a equipe do JMV TV pela cobertura do torneio de verão. Sucesso total. Muito obrigado. Muito bem. Nós continuamos ali com a homenagem que está sendo prestada. E na sequência tem a impressão de que o som interno aqui, o comando do Gil ali, vai levar o encaminhamento para o sorteio da lavadora. E aqui é a Nátoli. Vitor joga muito. Tem muito orgulho por ser primo dele. Vamos lá. Oliveira Irene de Brito. Somos a voz. Estamos assistindo. Muito bom. Tanto o som como a imagem. Bacana, beleza. É a voz do Brito. Jaime Dindayal, manda um abraço para minha filha Amable Simardi, que adora assistir aos jogos pela JMV TV. E fica muito feliz ao ouvir seu nome. Um abraço então para a Amable. Anderson, quanto está o jogo e quem fez os gols? Olha lá. Espera um pouquinho. O André está lá com o menininho que ele foi buscar na arquibancada. E acho que ele está fazendo o sorteio aí. Acho que até o sorteio já foi feito. O Pilo está por ali e vai acompanhar esse sorteio. O Pilo vai fotografar e em seguida ele vai falar. Está ali o André com o garotinho. Está ali a senhorita representante da empresa Vank. E daqui a pouco nós vamos saber o resultado. Com certeza ele vai chegar. Você está com uma cobertura da JMV TV para a Prefeitura Municipal de Indayal, Fundação Municipal de Esportes, Vank Eletrodomésticos, Vila Germânia, o sabor do bom gosto e grupo Unia Selvi, o maior grupo de ensino superior de Santa Catarina. Fala, Vidal. O Anderson aqui pergunta, quanto está o jogo e quem fez os gols? O jogo... O jogo... Está 2 a 0 para a FPL. E o Vitor... E o Otto e o Vitor aqui fizeram o gol. Não sei se o Pilo está ouvindo, Pilo. Isso. Passa para cá a imagem, fica melhor. Continua a homenagem ali pelo centro da quadra. Pilo continua fotografando. O garotinho está lá com a mãozinha na urna. Vai tirar um dos bilhetes que corresponde ao contemplado com a lavadora Liss da Vank, uma bela lavadora semi-automática. Saiu o nome lá, o menino está mostrando. Daqui a pouco, Pilo, alguém deve nos passar. Vamos lá, Pilo. A vencedora é uma mulher do Paraná, é de Guarapuava. É de Guarapuava. O endereço dela, Rua Professor Ilanque, 50 em Guarapuava, no Paraná. CPF 391-559-788. Concorreram ao tanquinho. E quem levou o tanquinho da JMV TV é Silvia Maria Quintino de Araújo. Silvia Maria Quintino de Araújo. Ela reside em Guarapuava, no Paraná. De Guarapuava tinha o pessoal que jogava com o Egedo, estava aqui. Inclusive o brigadeiro, o goleiro, alguns. A gente sempre recebeu bastante mensagem lá de Guarapuava. E o Roberto, inclusive, vai explicar como essa máquina vai chegar lá. Eu acho que o Evandro seria a pessoa mais indicada para nos explicar qual o procedimento da entrega da máquina. É, o Pilo, Pilo, só informando, e a gente sabe disso, o Evandro já tinha nos situado, ela será mandada por a Vanque para Guarapuava, através da empresa. Essa menina que estava ali junto com o André, é da empresa, é representante da empresa? É, é o Pilo, Pilo. De repente, ela poderia ter essa informação, né? Para a entrega da máquina. Vamos conversar. Como é que é teu nome? Patrícia. É da Vanque? Isso. Como é que funciona agora? A Silvia pode esperar? A Vanque vai promover essa entrega? Sim, a gente pode promover, vai faturar em nome dela, tem a garantia, tudo certinho, né? E vai estar entregando na casa dela. Que beleza. Uma paranaense, então, levou uma máquina de lavar a Vanque. Parabéns. Paraná é o estado que compra bastante produto da Vanque. Tá bom, obrigado pela parceria. Obrigada também. Aí, portanto, representante Patrícia da Vanque. Silvia Maria Quintino de Araújo, a ganhadora lá de Guarapava. E o pessoal viu pelas imagens aqui da JMV TV, todo o procedimento de sorteio. O garotinho tirando o bilhete ali da urna e com a representante da empresa ali, né? Também presente, o André com uma urna. Enfim, a maior lisura dentre todos aqueles que nos mandaram pra cá em seu endereço, seu nome, etc. Então, pra participar do sorteio da máquina que vai, então, pra Guarapava. Pra Silvia Maria Quintino de Araújo. Parabéns, Silvia. Temos mais mensagens por aí? Temos mensagens. Depois vamos falar um pouquinho desse primeiro tempo. Ok. A Ida diz parabéns a todos do Moitas. É que tem jogadores do Moitas jogando aqui pela equipe de Pomerode. Novamente a Ida. Duas mensagens. Vamos lá. Carlos, por que Indaial pode fazer melhor ainda? Por que Indaial pode fazer para melhorar ainda mais o torneio? Muito bem. Podemos comentar depois do jogo isso? Roberto, vamos lá? Vamos lá. Nós temos o intervalo comercial. Já já estaremos de retorno aqui no ginásio para o comentário, então, do Vidal da Luz. Vamos lá. Vamos lá.